Bianca Andrade se pronuncia após anúncio o Fred, seus, no BBB 23. Bianca Andrade, a boca rosa, comentou a participação de seus, Fred, no BBB 23. Nos comentários do post no perfil dele, ela escreveu uma mensagem a Cris, o filho dos dois, e... Gudugo. Papai e mamãe são ex-BBBs, graças a Deus. No seu Instagram, ela declarou apoio aos, esse apoio também é um gesto de gratidão. Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do BBB, no meio daquela loucura. Além de ter acreditado em mim, ele me lembrava todos os dias o quanto eu era uma mulher forte e apaixonante, na época até casei. Menina, mas só eu sei o quanto esse apoio foi importante pra mim naquele momento. Agora, é a minha vez de retribuir. Por mim, pelo nosso filhote, por ele que é maneirinha beça. Em entrevista ao Grisou, Fred contou como Bianca reagiu à notícia. A princípio, ela se assustou, mas depois apoiou. Ela me disse que eu podia ficar muito tranquilo que ele será muito bem cuidado. Pois felizmente não falta gente para ficar com o Gris. Saiba tudo sobre o BBB 23 com as notícias quentinhas no WhatsApp PEDS PLAS. H3B e BBB 23, conheça os participantes 3 e a bloca de data data crop igual a, XS, 1920x1279, 19 Paula Freitas. Epoca data original texto igual a, com 28 anos, Paula é biomédica e foi escolhida para entrar no BBB 23 após votação da Casa de Vidro. Com 28 anos, Paula é biomédica e foi escolhida para entrar no BBB 23 após votação da Casa de Vidro. Com 28 anos, Paula é biomédica e foi escolhida para entrar no BBB 24 após votação da Casa de Vidro.